Ó, seguinte, nós vamos pra casinha, rapidinho, preparando o almoço, tô escutando o cheiro daqui, hein? Cheiro gostoso, né? Bom, e pensa, né? As lombrinhas, vai bater no parma. Não, mas daqui a pouco não, bateu uma boa, ele também, tem uns vaião, né? Ah, não, tem uma solitária mais, tem uma companheira. Vamos pra casinha, rapidinho, a gente já volta. Tem Álvaro e Daniel, tem Júnior e Júlio, tem muita coisa boa pra você daqui a pouquinho, segura aí. Quanto tempo, sem ninguém, pra dizer o que eu devo, não devo fazer. Quanto tempo, sem ninguém, eu preciso pra respirar. Minha vida, meu amor, eu tenho sorte, você chegou. Você é um presente que Deus me deu, te amo tanto, anjo meu.